Nessa figura aqui, as fontes ideais têm forças eletromotrizes de 150 volts e 50 volts. Vamos anotar aqui, então, o E1 é igual a 150 volts e o E2 é igual a 50 volts. Os resistores têm resistência R1 igual a 3 ohms e o R2 igual a 2 ohms. Se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts, qual é o potencial no ponto Q? O que a gente vai fazer nesse exercício aqui? A gente vai trabalhar bastante com a lei das malhas, que ela diz para a gente que se a gente sair de um lugar, por exemplo, aqui, e voltar nele, a soma das diferenças de potencial tem que ser zero. Então, se a gente dá uma volta completa, a soma das diferenças de potencial tem que ser zero. Primeiro, vamos ignorar um pouquinho esse valor do ponto P, que a gente não vai utilizar ele nesse momento. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a lei das malhas para tentar descobrir a corrente no circuito e, depois, a gente vai tentar encontrar aqui o potencial no ponto Q. Como é que a gente vai fazer para encontrar a corrente? Utilizando a lei das malhas, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar qual é o sentido da corrente. Para isso, a gente vai ver que bateria que domina. A bateria que domina é a que tem a maior diferença de potencial aqui, a maior força eletromotriz, ou seja, é a 1. Então, a corrente vai ser para cá. Então, a gente vai fazer daqui e vai voltar nesse sentido anti-horário. A gente vai começar aqui e vai voltar até aqui de novo. Então, vamos lá. Qual é a diferença de potencial quando a gente está passando aqui? Imagina aqui. Estão vindo para cá. Qual é a diferença de potencial quando a gente atravessa essa bateria? É o E1. Quando a gente passa pelo resistor, o que acontece? A gente perde R2 vezes I. Aqui, essa bateria aqui, ela deveria somar, mas ela está ao contrário. Então, ela tira do circuito E2. E o outro resistor, ele tira do circuito R1 vezes I. E se eu somar tudo isso, quanto tem que dar? Tem que dar zero, porque deu uma volta completa. Deu uma volta completa. A diferença de potencial tem que ser zero. Então, beleza. Vou isolar o I para tentar encontrar a corrente, porque todos os valores eu tenho menos o I. Então, vou passar as resistências para o outro lado. Vai ficar E1 menos o E2 igual a R2I mais R1I. Colocando a corrente em evidência, vai ficar assim. I que multiplica R2 mais R1. Passando, dividindo as resistências, eu vou ter que a corrente é igual a E1 menos o E2, dividido por R2 mais R1. Agora é só substituir os valores para achar a corrente. O E1 é 150. O E2 é 50. O R2 é 2. E o R1 é 3. Isso aqui deu 100 dividido por 5, que é igual a 20 amperes. Cuidado com a unidade só. Então, essa é a corrente que passa nesse circuito. A gente vai utilizar isso para conseguir encontrar a equação aqui. Aí, eu vou aqui para tentar encontrar qual é o potencial aqui. Geralmente, a gente fala sempre de diferença de potencial, porque a gente precisa de uma referência. mas a referência ele deu para a gente. A gente falou que no P, aqui é 100 volts o valor. Não é uma diferença de potencial, é o potencial. Então, para a gente achar o potencial em Q, é só a gente partir do 100 e ir fazendo o nosso trajeto aqui. Normal. Então, o potencial em Q vai ser igual ao potencial em P menos o potencial que a bateria 2 é cheia do circuito menos o tanto que o resistor 1 consome. Então, esse vai ser o valor do potencial em Q. Só substituir os valores. De novo, vou repetir aqui, talvez falei muito rápido. A gente quer saber o potencial em Q. Na letra Q é maiúscula, né? Então, o que a gente faz? A gente parte do ponto conhecido, que é 100, e vai fazer o nosso trajeto aqui. Opa, passamos pela nossa bateria E2. Então, ela tira, tira, ó, tira, negativo, o E2. Passamos aqui, ó. Ah, passamos pelo resistor R1. Então, ele tira R1 vezes I. Chegamos no quê? Qual o valor que sobrou? Vamos ver agora. Então, o potencial em P é 100 menos o E2, que é 50 menos o R1, que é 3 e a corrente é 20. Isso aqui vai dar 100 menos 50 menos 60, que é igual a menos 10 volts. Então, esse é o potencial em Q. Cuidado só para não confundir potencial com a diferença de potencial. Em geral, quando a gente fala de potencial, a gente fala uma diferença. Nesse caso, a gente está falando do valor dele, porque ele deu um valor como referência, que é esse valor 100. Mas é meio irrelevante esses valores, tá? Geralmente, o que importa mesmo é a diferença de potencial.